Para não perder nada. Bom dia, Nonoano. Estamos agora na correção da atividade, do exercício que a gente colocou ontem. Então, a primeira questão é diferenciar ligações covalentes de metálicas. É bem simples. Elas são o oposto. As covalentes acontecem entre elementos não metálicos. As metálicas, elas acontecem entre metais. Metal com metal. Se eu tivesse pedido a iônica, normalmente ela vai ser a junção dos dois, né? Qual seria a lógica da ligação iônica? Ligação iônica? Eu não pedi, mas se eu pedisse, como seria? Como vocês acham que seria? Seria ligação iônica. Isso. É quando um átomo perde ou ganha. Isso. Exatamente. Normalmente, sabe como ela tende a acontecer? Entre um metal e um não metal. Certo? Ela é diferente das duas aqui. Essas são bem específicas. Ela não. É aquela velha questão de que os opostos se atraem. Tá? Vamos para a segunda. Deixa eu ver aqui. Segunda questão. Define o que seria o fenômeno chamado de mar de elétrons. Respondeu essa, Renata? É uma teoria que diz que os metais ficam unidos em razão da existência de uma quantidade muito grande de elétrons livres. Muito bem. Exatamente. Porque bem assim. É quando existe muita elétron infestada em alguns átomos. Também está correto. De alguns átomos metálicos, né? Ou você pode dizer, é uma teoria que afirma que há uma série de átomos metálicos envolvidos em um grande mar de elétrons, né? Ou um grande número de elétrons disponíveis. Certo. Certo. Então, essas vocês conseguiriam encontrar, acho que, no livro e também em qualquer site. Ela é uma resposta tranquila, para quem consulta na internet também. Deixa eu ver mais. Até agora, tudo ok. Qual a principal diferença entre ligação iônica e ligação covalente, André? O que você achou sobre isso? Na terceira? Isso. Aqui, na terceira eu coloquei. Ligação iônica é quando um átomo precisa perder elétrons para ficar instável. E é covalente quando precisa ganhar para ficar instável. Mais ou menos. Tem a ver com isso, né? Ganhar ou perder é coisa da iônica, né? Tanto ele pode ganhar, se ele for da família 5, 6 ou 7, como ele pode perder, se ele for da 1, 2 ou 3. Então, ganhar ou perder é coisa da iônica. Covalente, ela nem ganha e nem perde. Ela faz o quê? Eu falo que ela é como um casamento. Ela compartilha. Isso. Então, a diferença principal é que há essa relação de ganhar ou perder na iônica, porém, na covalente, o que há é um compartilhamento. Então, você tem que apagar aí a palavra iônica e deixar... Apagar aí a palavra covalente e deixar tudo isso que você escreveu como sendo da iônica, né? E aí, se colocar mais pra frente, vírgula. Enquanto, na covalente é o compartilhamento de elétrons. Na iônica, há a relação de ganha ou perda de elétrons para conseguir a estabilidade. Enquanto, na covalente, há o... Veja covalente com C de compartilhamento. Compartilhamento, sabe? Na iônica, eu dou ou eu perco, né? Eita, dá no mesmo. Eu dou ou eu ganho, né? Mas na covalente, eu só tenho aquilo ali se eu ficar juntinho. Se eu separar, todo mundo perde, entendeu? É literalmente um casamento. Essa aqui, não. Isso aqui é uma relação entre advogados, né? Você pode ganhar muito ou perder muito. Mas no casamento, não. Ficou valente ao compartilhamento de elétrons. Então, é importante lembrar disso. Vocês sabem a definição dos tipos de elétrons com quem eles gostam de se unir em cada tipo de ligação, mas vocês têm que saber o que acontece em cada uma, né? Na ligação metálica, é uma orgia de elétrons, né? Ninguém sabe quem é quem. Fica um monte de metal ali ligado naquele monte de elétrons disponíveis. Então, eles se ligam, não sabem nem exatamente com quem estão ligados. Então, é uma bagunça, né? Todo mundo se liga ali sem direcionamento, né? Uma orgia. A ligação iônica é um relacionamento, sim, que você fica com lembranças, né? Ou deixa lembranças no outro, né? Afinal, eles doam elétrons ou eles roubam elétrons. Então, é um namoro, né? Você fica com lembranças ou deixa lembranças, né? Mas vocês não necessariamente precisam ficar sempre juntos. Já na ligação covalente, não tem isso não, filho. Você só fica rico, você só fica bem, se você estiver junto. Separado, todo mundo perde. Não importa se é um casamento de dois, se é um casamento de oito pessoas, né? Separou, todo mundo perde, né? Não tem um que saia lucrando, não, como é o caso da iônica. Todo mundo perde. E ninguém fica equilibrado. Quarta questão. Mário tá aí, tá com a câmera. Tá com áudio, aliás. Deixa eu ver se o Mário tá aqui. Poxa, meia pessoa que não tava na aula. Eloísa, tá conseguindo ligar o áudio? Oi. Ótimo. A quarta questão. Qual é a diferença entre cátion e ânion? E os cátion, ele doa os átomos, ele perde, fica com o sinal de mais. Os ânion, ele recebe os átomos, fica com o sinal de menos. Ele não recebe átomos, eles recebem elétrons. Doam e recebem elétrons. Certo? Mas tá correta a definição. Só uma palavrinha aqui. Cátions, doam elétrons. Quando perde elétrons. É, a mesma coisa. Perdem ou doam elétrons, são positivos, né? Ficam com carga positiva. Ânion recebe elétrons, né? Ficam com carga negativa, porque os elétrons têm carga negativa. Então, se você ganha mais elétrons, você fica carregado negativamente. Certo? Quinta questão. Dê as fórmulas estruturais e eletrônicas do SO2, H2 e CH4. Abraão, você fez essas aqui? Não, eu não fiz a quinta nem a sexta. Mas foi as únicas que eu não fiz. Certo. Alguém fez a... No caso, são as mais complicadas, né? Alguém fez a quinta? Eu fiz. Quem? Eu fiz, então não sei se tá certo. Como você fez, mais ou menos? Agora é ruim, porque a gente não tá vendo aqui no quadro, né? Mas eu vou colocando aqui e você vai me dizendo como você fez. A primeira, a SO2. Como você fez? Eu coloquei o S no meio. Não tem aquela fórmula lá que tem quatro traços, um em cima da outra e do lado. Isso, eu pedi qual? Eu pedi a fórmula estrutural e eletrônica. Aí você tá falando primeiro a do traço ou as da bolinha? É a dos traços. Certo. Então, você botou o S no meio. E o O, eu em cima e o outro lado. Um em cima e outro do lado. Ok. Tá certo. Não vou lhe dizer agora que tá errado. Claro que lá no ensino médio o seu professor vai dizer que tá errado. Mas a lógica tá correta de ser o S no meio e o O nas pontas. Mas você poderia ter feito o linear, certo? Ser só assim, ó. S e o O nas pontas. Oxe. Certo? Poderia ser só isso. Linear. Não precisava ser em forma de L. Eu acho que você fez em forma de L, né? Um O em cima e um O do lado. E o S no meio. Não foi isso? Não tá. Errado. Ela, na verdade, ela é linear. Certo? Essas mais simples, é CO2. CO2, normalmente elas são lineares. As que vão mais pra cima ou cruzem embaixo são elementos um pouco mais chatinhos. Mas vai aparecer. Vocês vão entender melhor a conformação molecular no ensino médio. Porque aí tem um assunto só pra ensinar vocês as direções. Entendeu? No momento a gente só trabalha mais com ele linear. Até os exemplos que eu coloquei pra vocês, eu acho que, com exceção do CH4, a maioria é linear. Então, ela seria assim na estrutural. E na eletrônica a mesma coisa, né? Deixa eu dar um espacinho, porque ela é chatinha. A gente ia colocar o S no meio. Qual é a família do S, gente? Bora pra página 173, que eu acho que é a da tabela periódica. 6A. 6A. Então, ele tem quantos elétrons? 6, né? Deixa eu mostrar aqui os... Eu vou botar ele com um xizinho. 6 elétrons. Vamos lá. 1, 2, 3... Já me arrependi de ter botado o xizinho. 1, 2, 3, 4... Aí, vamos botar, dividir aqui. 5 e 6. Eu sei que o ovo vai ficar do lado, né? Deixa eu botar o texto aqui. O Envy fazer isso aqui sem o quadro. Minha nossa senhora. Passar essa linha. A gente vai colocar um O aqui. E vamos colocar um O. Aqui. O O de qual a família? Qual a família do oxigênio, gente? Fácil. 6A. 6A. Então, ele também tem 6 estruturas ao redor. Não é isso? Vamos lá. Como aqui já tem 2, a gente só tem que... Colocar aqui. Deixa eu ver com o bonequinho rosa. Para completar o lado dele. 1, 2, 3, 4... 5, 6. E eles vão se ligar. Certo? Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ignorem a organização por falta de espaço, tá? Eu coloquei uma mais junto que o outro. Mas vocês simplesmente vão representar a camada de valência deles com pontinhos, né? No caso, vocês não precisam diferenciar. Vocês vão fazer pontinhos ao redor, certo? E vão ligar, né? Como aqui a gente sabe que cada um está... Como todo mundo aqui envolvido é da família 6A, a gente sabe que vai precisar de 2. Então, vai ficar ligado assim. Aliás, um desse lado e um desse lado, né? Seria a mesma coisa que esses traços aqui. Então, a gente roubou um par de cada elétron. Vamos ver o próximo elemento químico. Era SO2, o que mais? H2. Quem fez o H... Ah, ninguém fez o H2. Fez, Carlinhos, o H2? É... Não. Não? A gente também. Agora? Alguém fez o H2? Só fez o H2 e o CH4. O H2 é só assim, ó. Eu fiz. Fez, Lucas? Eu fiz o H2. O H2 é só assim. Deixa eu até botar. Tá errado. Fez errado? Eu fiz com duas bolinhas no lugar do travessão. Ah, não, mas tem uma fórmula com travessão e uma fórmula com bolinha. Ah, tá errado. Tá errado, não. Né, estrutural e eletrônica? Eu pedi as duas. Aí, no caso, eu vou botar aqui estrelinha. Vou botar coração, porque pelo jeito dá pra ver melhor. Ó. Aí, uma bolinha de um lado e uma bolinha do outro. Eles se unem. Entenderam? A do H2 é muito simples. Você sabe que é linear, porque é o mesmo elemento químico e não tem mistério. E a última... Alhaçada. A última foi a do CH4, né? Alguém fez o CH4? Eu fiz. Eu fiz. Como você fez, Eloís? Espera aí, gente, que os corações estão viciados aqui. H. Não, o C no meio. Isso. Espera aí, Elo. Ao redor. Tá. H. Olha o tracinho. Essa é a mais chata de fazer. Primeiro, você colocou o C no meio, não foi? Sim. Essa é a de tracinho ou é a de coisinha? Eu fiz logo a de tracinho. Perfeito. Ah, mas eu fiz a chuva. Você colocou o C no meio. Aí, um H numa ponta. É. Um H em cada ponta. Um H em cada ponta. Muito bem. O C, ele é tetravalente, certo? Então, normalmente, ele vai ligar com elementos que precisam de um. Aí, você já sabe que ele vai pedir quatro elementos daqueles. Como o hidrogênio, ele só tem um, só pode doar um, então ele precisou de quatro hidrogênios. Então, em cada ponta dessa vai um hidrogênio, né? Além dessa ligação ser muito bonita, essas que ficam em florzinha, elas são muito fáceis. Assim, comparadas a outras que vocês vão ter que fazer. Tá meio torto, né, gente? Mas vocês entendem que nesse quadro aqui é muito difícil. Beleza. E se fosse com um coraçãozinho, praticamente é a mesma coisa. Só que no lugar de cada traço seria um coração do carbono e um coisa do hidrogênio, certo? Mesma coisinha. Deixa eu passar um traço e fazer aqui. Vamos lá. Pulsei no meio. Vamos ver aqui. Aí é só usar o símbolo, né? Vamos usar o coração para o carbono. Então, ele tem quatro, né? Que ele é da família 4A. Você vai botar em cada ponta. Um, dois, três, quatro. E também um em cada ponta do hidrogênio, certo? A gente usa a estrelinha. Um, dois, três, quatro. A gente representa a mesma cruz, só que com pontinhas, certo? E essa é a quinta questão. Essa é a mais difícil, porque vocês não estão acostumados a treinar ligações covalentes. A pista é começar com ela linear, né? A maioria foi linear, vocês podem ver. A única que foi de florzinha foi a do carbono, que são as mais difíceis. Só que no caso dessa, ela acabou sendo até a mais fácil, né? Melhor de fazer. E as outras, simplesmente assim. A estrutural é o tracinho, como diz o André. E a eletrônica, vocês vão usar pontinhos. Muito simples. Tem agora só a última, né? Eu acho. Não sei se vai caber aqui. Ah, é da regra de escorrega. Isso é fácil. Nas ligações iônicas... Hã? Vou trocar os sinais. Para trocar os sinais. Na verdade, a gente não vai nem usar sinais quando resolve, né? A gente vai trocar os índices e coeficientes. Deixa eu mudar aqui a cor da fonte. Vou botar uma preta. Eu já respondi a letra A, então, ontem, né? Que era muito fácil. Eu vou começar da B, tá, gente? A letra B era Na mais O2 menos. Então, era assim. Na mais... A gente vai fazer um X, né? Quando a gente vai transformar ele em fórmula de Lewis, em notação de Lewis, a gente esquece os sinais, tá? A gente vai mudar a galera de lugar. Lembre que os sinais, eles ficam em cima. Aqui não tá ficando em cima porque meu quadro não permite. A gente troca. Todos esses números aqui deveriam estar em cima. Menos o do O2, né? O O2 tá normal. Não. Tá, isso deveria ser em cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o O2 em cima. Não vai se não, pô. Na mais O2 menos. Ó, eu consigo colocar com o número. Então, eu vou colocar aqui Na1 menos, mais. Olha, eu consigo. Aí o sinal não fica. Consegue o sinal de mais, não consegue o sinal de menos. Nossa, que palhaçada. Que preconceito. Vou deixar assim. Então, fica Na1 mais e o O2 menos, certo? A gente pode fazer essa conta de cabeça, né? 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, não vai ficar tão equilibrado esse negócio, né? A gente tem que fazer o quê? Notação científica. Se der 0, né? 1 menos 1 dá 0. Aí vocês não precisam fazer nada. Mas se der qualquer resultado diferente de 0, vocês precisam fazer. Vocês podem fazer até quando o coisar. Eita, que tracinho grosso. Eu mudei a espessura, foi? Aí a gente faz aqui. E o tracinho. E reescreve do lado. E a gente faz aqui. O que era índice de 1 vira coeficiente do outro e vice-versa, tá, gente? Se tivesse números aqui embaixo, eles iriam para cima. Vamos lá. Vai ficar assim. Quem era o número de cima que tinha no O? A gente começa com o Na, né? Que número o O tinha em cima? 1? 2. 2. Então, esse 2 agora fica aqui embaixo no Na. Certo? E qual era o número que o Na tinha em cima? 1. 1. Esse número agora fica aqui embaixo do oxigênio. Mas como é o número 1, a gente não precisa representar. Ok? Então, simplesmente fica Na2O. Eu vou usar duas moléculas de Na para fazer a ligação. e vou usar apenas uma de oxigênio. Vejam só. O Na, ele é de qual família? Dá 1A. Vejam a lógica. Não é? Certo ou errado? Certo. E o oxigênio, ele é de qual família? 6. 6A. Então, significa que o Na, como aqui é a ligação iônica, ele só pode doar quantos elétrons? Se ele dá 1A? 1. 1. Então, essa conta não fecharia, né? Ele doaria 1 e o oxigênio ficaria com 7. Então, não fecharia. Para a conta fechar, o oxigênio teve que puxar 2 Na's. Porque aí, ele pega 1 elétron de cada 1. A conta, sempre na soma das famílias, tem que dar 8. Entenderam, galera? Aqui, como daria 7, tem que usar 2 Na's para dar 8. A conta tem que fechar em 8. É só lembrar disso que vocês não vão errar. Façam todo tipo de prova possível para, na cabeça de vocês, vocês saberem que tem que dar 8. Vamos para a letra C. Como é a letra C? Que já está quase tocando. A letra C é Mg2 mais Cl menos. Então, Mg, aí mais 2, né? Deixa eu ver. Cz ou 2 aqui já sabe que é positivo, né? E Cl menos 1. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai traçar o x, né? E o que era índice de 1 vira coeficiente do outro. A gente já sabe a continha, né? 2 menos 1 vai dar 1. Então, a gente vai ter que fazer a anotação. Vou usar aqui para não esconder o 2. Como fica? Deixa eu botar aqui o texto. Fala aí, Carninho. Como você acha que vai ficar? No lugar do Mg2 fica Mg só. Isso, porque deveria ser 1 do cloro, né? Mas o 1 a gente não representa. E o resto? Cl2. Cl2. Porque ele pegou o 2, que na verdade era do Mg. Estava aqui em cima e desceu para aqui para baixo. Por isso que a gente chama de regra do escorrega. E os números escorregam de lugar. Só pensar em escorregador. É um nome becil, mas funciona? Obrigada aos professores de química que sempre querem ser engraçados. Não é o meu caso. Mas os professores homens sempre tentam ser engraçados. Para ver se melhora a matéria. Vocês sabem que nas Olimpíadas Internacionais de Química, o Brasil teve, acho que foi 4 medalhas. Foi 3 de bronze e 1 de prata. É internacional, viu? Nenhuma de ouro. Nenhuma de ouro. Internacional, Carlinhos. Vai o Brasil contra outros países. E tinha aluna do Nordeste. É, era tão bom. As nacionais, claro que tiveram muitas de ouro, especialmente aqui no Nordeste. A gente tem muitos talentos para cálculo aqui. A última, né? O alumínio 3 e o flúor 1. Então é AL 3 positivo, né? E o F1 fica. E o F1, certo? O que é que a gente faz agora aqui? A gente passa o x, né? Lucas, está me ouvindo? O que é de Lucas, que ele estava falando? Como é que fica? A gente passa o x, né? Ops, espera aí. Você vai me ajudar a responder essa. A gente passa o x, né? E faz o escorrega. Como vai ficar aqui? O AL, que antes tinha. Vai ficar como? AL. Vai ficar algum número aqui embaixo? Não. Não, porque deveria ficar 1, né? Mas o 1 a gente não perde tempo escrevendo. E o flúor, que antes era 1, vai ter algum número aqui embaixo? Sim ou não? O 3, muito bem. Ele vai ter o 3. Porque não é a regra do escorrega? E ele não toma o número do outro? Se o alumínio te tomou 1 aqui, então o flúor toma o 3 aqui embaixo, né? Escorregou para o F. Vejam, o 3 escorrega para o F e o 1 escorrega para o alumínio. Essa é a regra. Então eles simplesmente trocam de lugar e trocam de números. No lugar de ficar em cima, estão embaixo e trocados. Oi? Mas de onde vem esses números em cima? São o número de elétrons que eles tendem a perder. Certo? O alumínio aqui tende a perder 3. Certo? E o flúor tende a perder 1. Na verdade, o flúor, ele nem é de uma família. Aliás, o flúor tende a ganhar 1. Qual é a família do flúor? 7A. 7A. A família 7, ela tende a ganhar elétrons. Se ele está com um negativo aqui, é porque ele ganhou 1 elétron. Certo? O alumínio está em qual família, gente? Pela lógica, como ele tem 3 ali em cima, né? Perdeu 3. Ele deveria ser de qual família? 3A. 3A. E ele é da família 3A? É. É sim. Logo está, acho que, no terceiro período. Esse elemento, ele doa 3 elétrons. Só que o flúor só precisava de 1. Então, iam ficar sobrando 2 elétrons aí no mundo. E não pode, né? Porque tudo bem, o alumínio até que é um metal. Mas o flúor não é. Então, eles precisavam da quantidade certinha. Não podia ser aquela bagaceira que acontece lá nos metais. Então, qual foi a solução que eles acharam? O flúor trouxe mais... Eita, meu pai. Não acredito. O flúor trouxe mais 2 amigos para a festa. Então, por isso que ficou F3. Foram necessários 3 átomos de flúor para gastar os elétrons que o alumínio tinha disponível. Certo? Então, foi uma festinha aqui e ele trouxe os amigos. Sempre tem que dar 8 a conta, né? Nesse caso, você vê que só eles dois não daria. Ia sobrar. Então, tivemos que trazer mais outro flúor. Galera, a gente vai encerrar a aula por aqui. São 9h11 já. Eu vou fazer um print e colar lá na página. Na página, não. Vocês entenderam. Tchau, tchau, galera. E eu mando notícias para vocês das Olimpíadas. E acho que ainda vou fazer mais uma revisão semana que vem. Só de ligações e de fórmula de Lewis, tá? Tchau. Tchau, beleza. Boas aulas. Bom dia. Boas aulas. Boas aulas. Boas aulas. Boas aulas. Boas aulas. A CIDADE NO BRASIL